Olá pessoal, eu estou muito desanimado de estar aqui com vocês, sou presidente executivo Amigo Caspiaçu e a gente vai começar uma apresentação que eu espero que mude a sua vida como mudou a minha. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui uma coisa exclusiva para vocês. Então, em 1995, me apresentaram numa folha de papel, era num flipchart, uma coisa parecida com essa aqui hoje. Não com essa beleza, tecnologia, mas a ideia me saltou os olhos, me chamou a atenção, eu senti firmeza, eu escutei que era uma coisa maravilhosa. Então, isso serve para o pessoal que está no Canadá, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Ásia, para essas regiões que a gente está expandindo, para todos os países de língua portuguesa. Então, sejam muito bem-vindos. Vocês também prestem muita atenção nessa apresentação, porque isso que eu vou falar hoje, tem a ver com o mundo todo. No Brasil, ainda mais é impactante, mas serve para o mundo todo. Então, qual é o seu plano? A maior parte das pessoas seguem o plano que os meus pais me ensinaram. trabalham 40 ou 44 horas por semana, durante 40 anos ou mais, e se aposentam com 40% do que já não era suficiente. Então, e no Brasil está tendo reforma trabalhista, reforma previdenciária, eu falo isso desde que eu vi essa apresentação em 1995. O pessoal dizia que eu estava exagerando, mas na verdade está aí, porque no país de primeiro mundo já mudou, então vai mudar aqui também, mais cedo ou mais tarde. Vai ficar pior ou muito pior. Como consequência, essa é a realidade dos aposentados do Brasil. 1% tem independência financeira. Nesse final de semana, eu estava com a minha mãe, de 83 anos, e uma amiga dela dizendo que se não fosse as filhas, o que seria dela. Porque o que ela ganha de aposentadoria, mal dá para ela pagar o plano de saúde. Então, como será o seu futuro? 25% dos aposentados ainda precisam trabalhar. 28% depende da caridade. E 46% depende de parentes. Como vai ser a sua vida daqui a 5 anos? Você tem algum plano melhor do que esse, já batido, e que basicamente, estatisticamente, a gente sabe que não funciona? Então, que tal você realmente prestar bem atenção e pensar no que é que te trouxe aqui nessa apresentação? Investir em você? Desenvolver você como pessoa? Criar um estilo de vida mais saudável? Estar mais próximo da sua família? Por exemplo, estou gravando isso aqui em casa. Realização pessoal e profissional? Construir um novo futuro? Então, não importa o tamanho dos seus planos. Nós podemos te ajudar a conquistá-los. Você quer mais conforto? Viajar pelo mundo, como fazia o presidente Leide, minha esposa? Estudar? Como eu também já tive a oportunidade de fazer várias pós-graduações? Passar mais tempo com a família? Quando a gente diz que quarta-feira vai ser um dia livre, a gente sai, viaja ou faz alguma coisa legal, porque a gente tem liberdades. Ou simplesmente ter uma renda além do que você tem. Uma renda extra. Então, nós escolhemos, como empresa fornecedora, a maior empresa de nutrição e controle de peso do mundo, que foi fundada por esse jovem que está aí em preto e branco, o Mark Hughes, porque a mãe dele morreu tomando remédio para emagrecer. Então, ele decidiu que a gente ia ter uma opção diferente, ia se nutrir melhor. Então, nós já estamos desde 1980 no mercado. E no Brasil, desde 1995. Nós temos milhões de clientes satisfeitos ao redor do mundo. Então, nós somos aprovados pelo Ministério de Saúde e órgãos reguladores de mais de 90 países. Nós somos uma empresa global e muito, muito, muito sólida. Número um produto de controle de peso em nível mundial. Afiliado às principais associações de venda e nutrição em todo o mundo. Em 2016, nós tivemos um faturamento de mais de 25 bilhões de reais. Temos um crescimento de mais de 3 bilhões de reais no último ano. A gente controla a produção desde o início. Nós temos fábricas próprias, como a fábrica de inovação Herbalife, o Wynn, em inglês, da Carolina do Norte, com mais de 74 mil metros quadrados. Por milhões e milhões de dólares. 126 milhões de dólares em investimentos. E esse semestre, eu estou falando para vocês, 2017, esse primeiro semestre, onde investimos mais de 50 milhões em sistemas informatizados, em data centers, em banco de dados, em internet, para os consultores aproveitarem ainda melhor as nossas inovações. Nós temos produtos diferenciados. Nós temos linhas para atletas, linhas de controle de peso, linhas de nutrição, de lanches saudáveis. Coisas realmente maravilhosas. E por que Herbalife? Porque, olha, pela lógica que a gente escuta isso, eu acho que desde que nasceu, você é resultado do que você come. Então, na vida moderna, o consumo de refeições ricas em calorias e pobres em nutrientes está cada vez maior. A gente come muito do que está aí nesse desenho aí, né? E pouco do de fatores botânicos, proteína de qualidade, proteína magra, vitamina, minerais. Além disso, tem uma coisa que eu falo desde que eu era criança também. Aliás, eu falo há muito tempo. Você acha que hoje o ovo que a gente come é igual ao ovo de quando a gente era criança? Não. O mundo mudou, a comida piorou. Então, às vezes, a gente até tenta comprar alguma coisa boa no seu mercado, mas tem muita coisa contaminada, muita coisa que não tem mais o mesmo nível de nutrientes. e isso está fazendo com que as populações engordem. Então, olha, nós temos um diferencial muito forte. O nosso produto, o Shaker Life, ele tem 64% do mercado e nós cuidamos de como as sementes são plantadas, cuidadas. Temos um avançado controle de qualidade ao longo de todo o processo de colheita, transporte, fabricação, até chegar a nós que vamos entregar para você, consumidor ou consultor. E nós temos parcerias com muitos centros. Nós investimos muito em pesquisa e desenvolvimento. Uma das mais importantes é a UCLA, Universidade de Califórnia, Los Angeles. Então, a UCLA, ela já produziu muitos gênios. Nós temos mais de 300 cientistas com presença do Laurel, do Dr. Luiz Vinal, que ele está praticamente no centro, e mais 36 PKDs. Eu podia falar de cada um deles, mas, por exemplo, aqui o John Reis, ele criou a linha de nutrição esportiva e é atleta. O Dr. Gary Small está tratando aí da nutrição para a melhor idade, envelhecimento saudável. O Dr. David Rieber, aqui na outra ponta, ele é autor de vários livros. Se você coloca o nome desses caras no Google, você vai ver que são os melhores, entre os melhores. Incrível. E quem treinará os consultores e também os coaches? Nós temos uma extraordinária também liderança científica. Então, todos esses aí são treinadores certificados, além de nós que vamos, periodicamente, nos Estados Unidos ou onde for, ter treinamento com eles. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos a Nina Pimentel, do Conselho Construtivo de Nutrição. E nós temos o meu amigo, o Dr. Nathan Vilnisski, que ele é médico-chefe de Nutrologia do Hospital de Médio, em Caxias do Sul. E ele é ex-coordenador do Programa Nacional de Escolas Saudáveis, aquele programa que recomendou que não tivesse nem frituras, nem refrigerantes nas escolas. E está aí um dos livros dele, que você pode comprar, Alimente Ação. É incrível, ele facilita você ter uma vida mais saudável com essa informação. A doutora Carolina Pimentel é o doutor em Ciência de Nutrição, também com o livro dela Alimentos Funcionais. Então, tudo que a gente faz é baseado em ciência, em estudos científicos comprovando, para te dar segurança. E o nosso negócio, eles são associados à vida saudável. Nós temos uma filosofia de nutrição que tem a ver com alimentação balanceada, a gente não come só a balada, mas a gente tem uma alimentação balanceada, vida ativa e saudável, um estilo de vida que você se motiva a ajudar outras pessoas. Olha aí, nós temos um exemplo, vou falar de alguns resultados rápidos. Esse daí é um dos idealizadores geniais desse sistema de treinamento que chega na sua casa, no seu YouTube, ao vivo, às online. Então, o Marco Acelio, sempre tive dificuldade de ganhar peso. Conheci essa nutrição em 1996 e nos primeiros três meses eu ganhei 10 quilos. Foi muito custoso, simples e prático. Hoje, tomo os produtos para corrigir minha nutrição e manter minha massa magra. Eu sou esse cara aí, dá para contar as costelas só de olhar para mim. Eu tenho 1,70m e eu ganhava peso e perdi de novo. Então, eu já tinha desistido de ganhar peso. Em 1995, eu conheci e nos primeiros três meses eu ganhei 7 quilos. Eu uso para me manter jovem saudável e também poder comer o que eu gosto, porque a gente sempre viaja, é convidado para banquete, etc. Então, a gente se mantém em forma. Então, é atividade física, excelente posição e tem liberdade. Olha aí, a Débora Barros, ela emagreceu e depois ficou ainda mais bonita e mais firme. Então, quem quer com o passar dos anos em vez de ficar flácido, ficar firme. eu sempre lutei contra o efeito sanfona. Engordava, fazia dieta, perdia peso, depois voltava como era. Hoje, tem mais de 10 anos que mantenho meu peso e agora estou fazendo programa de ganho de massa muscular. Débora Barros. Então, peça para a pessoa que te mostrou essa apresentação. Nós temos milhares de resultados documentados como esse e temos milhões de clientes satisfeitos. Então, é muito fácil começar. Usamos um conceito desde 1980 que para promover o seu negócio a Herbalife com grande sucesso, você pode iniciar com baixo custo e é muito simples e também é seguro. Porque aqui nós temos a única empresa que oferece um padrão ouro de proteção ao consumidor. Você tem que ler depois o padrão ouro. Você vai ver lá que a Herbalife garante que ela pode até recomprar os produtos se por acaso você não ficar satisfeito. Nós temos patrocínios esportivos extraordinários. Compromisso com o estilo de vida saudável atraiu o Cristiano Ronaldo que usa os nossos produtos e mantém o desempenho dele extraordinário através dos nossos produtos. Negócios, tá? Onde você ganha dinheiro de verdade. Então, você pode trabalhar como eu comecei em tempo parcialíssimo que eu só comecei no final de semana ou em tempo parcial ou integral. Você pode conciliar negócio com a família ou estudos. Eu trabalhava na prefeitura e estudava, fazia Herbalife no final de semana depois comecei a fazer a noite. Estimula as pessoas a terem uma vida saudável, ganha dinheiro de uma forma ética com os produtos que fazem bem para as pessoas. Olha que legal. Então, eu comecei, no meu primeiro final de semana eu ganhei 200 reais. Numa época que eu ganhava 398 reais por mês. Só que isso vai aumentando. Nós temos mais de 30 formas diferentes de ganhar dinheiro. Lucro no atendimento de uma coisa famosa no Brasil, que é o espaço de vida saudável. Lucro na venda de varejo. Lucro na formação de uma pequena equipe na venda para o atacado. Royalties, bônus de produção, prêmios, viagens e incentivos e bônus Mark Hiltz. E, por exemplo, esse mês nós fomos número 1 do nosso estado e número 6 no Brasil em produção. Então, vou dar um exemplo prático. Você pode pegar o seu apartamento, a sua casa, a sua garagem e começar a montar um EVS, um espaço de vida saudável. Então, se você calcula um núcleo médio de 6,50, você atendendo, vamos supor, 15 pessoas no café da manhã ou 15 pessoas na hora do almoço ou 15 pessoas na hora do jantar, você pode ganhar mais de 2 mil reais somente atendendo pessoas sem vender produtos. E pode ganhar mais de 7 mil reais se você começar a atender muita gente em 22 dias do mês. Ainda descansando no final de semana. Então, por exemplo, a Lenimar. A Lenimar melhorou a pele, melhorou a disposição, melhorou toda a aparência dela, porque a pessoa se sente melhor. E ela diz aí, sou aposentado com salário mínimo, além de me cuidar com os produtos, eu trabalho 4 horas por dia, no meu espaço, onde faço mais de mil reais extra em média por mês. Te interessa a renda extra, a parte de casa? Então, você pode também, você e mais alguém, ou você com um pouquinho de investimento, alugar uma sala, alugar também uma pequena casa, ou, como já fizeram, uma garagem de outra pessoa, e se qualificar supervisor, que quem já tem alguns clientes, e você atendendo, por exemplo. Já que você vai ter despesas, aluguel, etc., vamos dizer que o seu lucro seja apenas 5,50, tá? 15 pessoas, quase 2 mil reais. 40 pessoas, quase 5 mil reais. Imagina se você começar a trabalhar também no sábado, viver eventos, e começar a vender produtos, tá? É realmente incrível essa forma de trabalho chamado Espaço de Vida Saudável. Eu e minha amiga Alessandra montamos esse espaço em parceria um mês atrás. Hoje estamos comemorando uma média de 15 pessoas que vão lá e tomam a nutrição, por dia, com lucro aproximado de 1.400 reais, isso sem elas serem a Cacilene, sem elas serem ainda supervisoras. Então, desde o Congresso Lider Coach, no ano passado, meu plano de trabalho para ativar meu EBS, fazer uma carteira de clientes, etc. Hoje, ela atende mais de 40 pessoas por dia. E no último mês, 5.999 reais e 8 centavos de lucro líquido. Mas está aí, olha, em dezembro, ela teve só, como se fosse pouco, 1.785. Depois, 2.500, depois 2.700, depois 4.000, depois 4.000 e assim, até que chegou aí no 5.999 e ela já está pensando em duplicar isso e chamar amigos e conhecidos até clientes da EBS para a coisa ficar ainda mais bem sucedida. Então, você tem uma tabela de descontos para valer, quanto mais clientes você tem, mais barato você compra. E aí, por exemplo, se a gente calcular um lucro médio de 180 reais por clientes, com 6 clientes você pode ter mais de 1.000 reais. E você pode ter os clientes mais de EBS? Pode. Você pode ter só os clientes? Pode também. Então, sou empresário no ramo de hotelaria e minha esposa é professora. Iniciamos nossa atividade Herbalife pensando no novo negócio em família e há três anos atrás. Hoje, temos esse espaço Vida Saudável que nos dá mais de 10.000 reais de lucro. Olha só, 5.500 de venda de produtos, lucro da venda e mais 4.500 de acessos. E mais royalties de uma equipe que está expandindo do Imperio de Minas Gerais e São Paulo, Gustavo e Bianca. Enfim, eles inclusive melhoraram a vida deles, emagreceram, estão mais bonitos, mais jovens. É incrível, nossos amigos Gustavo e Bianca. Aí, olha, a Carol, tá? A Carol, olha como ela foi rejuvenescendo, né? Então, meu espaço Vida Saudável me rende mensalmente mais de 2.500 reais. Então, as coisas vão mudando. e ela também faz desafios de 5 dias, de 15 dias e aí tem rendimentos superiores a 5.000 reais mensais. Então, você tem ainda lucro na venda da sua linha descendente. O que é linha descendente? Você vai conversar com a pessoa que te mostrou esse vídeo, tá? Mas o importante é o seguinte, por exemplo, eu sou o pai ou você é o pai e você tem um filho. Essa é a sua linha descendente. É um filho no negócio. Eu sempre falo que esse negócio cresce se você tiver filho e você engravidar, né? Então, o seu filho, ele convida mais um amigo, então ele tem o seu neto. E tudo isso vai somando até o terceiro nível e você tem lucro na venda por atacado. E aí, todas as pessoas sabem que o seu lucro está aumentando e elas também querem ganhar os 50%, entram na tabela dos 50%. Quando elas chegam na tabela dos 50%, você não ganha nada vendendo para elas, mas elas compram da Herbalife e você ganha 5% de prêmio em dinheiro, que eles chamam de royalties, do seu filho, do neto e do bisneto. É incrível. Tá? Aí você, como supervisor, você tem acesso a treinamentos exclusivos e quando os seus royalties, né, esses prêmios em dinheiro passam de mil dólares, você chega na equipe de get, quando passam de 4 mil dólares, você chega na equipe de milionário, quando chegam, passam de 10 mil dólares, você chega na equipe de presidentes e você pode ser como eu, que tem presidentes abaixo, já tem nem pessoas que ganham como eu ou além, então começa a ter os diamantes. Eu e o Marconcelo. Então, o bônus de produção é isso que eu expliquei. Get 2%, milionário 4% e presidentes 6% e além. E aí tem muita coisa maravilhosa, muita coisa maravilhosa. 1% de faturamento mundial é pago numa noite, tá? Esse ano foi para a nossa treinadora, a Susan Pips, eu estive com ela, estivemos com ela, com a equipe, é maravilhoso. Ela ganhou alguns milhões de dólares numa noite. Quem começar a trabalhar conosco vai ver isso, né? Então, teve lá o Stephanie Graziani também, enfim, vários amigos nossos, é maravilhoso mesmo. Então, centenas de pessoas normais com renda de grandes empresários. Então, por exemplo, o Idegard, tá? Do interior do Maranhão. O que que ele fez, tá? Quando o amigo me apresentou oportunidade de negócio há 10 anos eu estava sem dinheiro, com muitas dívidas. Conhece alguém que tem endividado hoje no Brasil e o pior, triste, pois está longe da minha família. Mesmo assim, saí do primeiro encontro cheio de esperança. Com vontade de retomar a minha cidade para poder oferecer qualidade de vida e educação melhor aos meus três filhos, isso era enorme, transformei esse desejo em dedicação e busquei conquistar a confiança das pessoas. Então, ele se qualificou para equipe de milionários e em um ano ele movimentou um milhão de dólares e mudou de vida completamente. Tá? A Valkyria e o Raimundo são meus amigos pessoais, eles moram no interior do Pará e ele era gerente de uma loja de netos domésticos e ela é auxiliar de secretária. Hoje também são da equipe de milionários da Herbalife. A Rairena, um inteiro de São Paulo, de Bauru, tá? E o que que aconteceu? Ela emagreceu, começou a falar com as amigas e aí a coisa foi se multiplicando. É simples, é simples começar. E aí você vai aprendendo o que tem que fazer passo a passo. é incrível. E olha, semana passada nós tivemos treinamento com esse magrinho aí à esquerda, tá? Com o Magno. O Magno é muito cheio de energia. Então, você vai desenvolvendo negócios em família. Então, ele apoiou junto com a esposa a família dele crescer, né? A Yannick, Úrsula, João e Nath. Então, eles estão fazendo assim uma dinastia, né? De, olha, temos uma rede de negócios com mais de 50 consultores muito bem sucedidos. Ganham 5, 10 mil reais ou mais. Tá? Incrível, incrível, incrível. E quanto custa abrir um negócio no Brasil? Olha, tem vários sites que falam sobre isso. Mas veja quanto custa, segundo a economia, abrir unidades das 20 maiores franquias no Brasil. Então, por exemplo, essa famosíssima aí, você investe um pouco mais de meio milhão de reais e tem um lucro líquido de 18 mil por mês. Então, 18 vezes 10, tá? Em 10 meses, você não... Quantos anos leva para retornar? Tá? E essa outra aí, tá? Investimento a partir de 150 mil. Tá? Essa outra. Investimento a partir de 71 mil. Lucro líquido de 3 mil reais. Quantos anos leva para retornar o investimento? Então, otimismo de empresário da Zéu sofre queda de 9% dos percentuais. No Brasil, a história é assim. Você ser empresário, você tem um custo alto e um risco alto. E aqui na Herbalife? Você tem um custo baixo e risco zero. Por quê? como eu disse alguns minutos atrás, a Herbalife garante que você pode recomprar o seu estoque. Enfim, tá? A única empresa que oferece um padrão ouro de proteção ao consultor. E mais, você gosta de desafios e métodos? Porque, por exemplo, hoje é o último mês para quem quer ganhar a viagem do incentivo 2017. Há um mês atrás, nós tivemos no Iberstar, Arna Maria, enfim, uma coisa, umas férias inacreditáveis. E as próximas férias vai ser no maior navio de cruzeiro que vem para a costa brasileira. Tá? É o MSC Prazeirosa. Pode olhar o vídeo dele no YouTube, vê lá, MSC Prazeirosa. É um dos melhores navios do mundo, é o maior que vem para o litoral brasileiro. E como é que começa? O início é igual para todos. Eu também comecei com esse kit internacional. Mas graças a Deus que ele não é 150 mil reais, tá? Na época, eu tive que pegar dinheiro e na época eram 400 dólares, tá? O kit internacional completo. Então você pode se registrar já por 300, ah, não é mais 400 dólares, 300 reais. Mas se você ligar agora com o consultor que te convidou, você registra online por apenas 150 reais. E pode ser que ainda tenha alguma promoção para a sua região, tá? Então, você vai ter economia, você recebe os produtos do kit, seu próprio site pedido, os treinamentos online, gravados e ao vivo. E você ainda tem, entra na tabela de descontos, tá? Da sua, da empresa. Que começa com 1,5%, vai até 50%. registra na capacitação na cidade mais próxima que tiver, mas nós sempre temos treinamentos pela internet e você pode também ir para um sistema de treinamento para o sucesso. É incrível e maravilhoso. Então, descubra, você pode, tá? Registe, tenha acesso a tudo isso, tá? E, enfim, treinamentos para você crescer. Olha, resumidamente, se você ganhar mil, se eu fosse o treinador, eu ganho 50. Se você ganhar 100, eu ganho 5. Se você ganhar 10 mil, eu ganho 500. Você acha que eu quero que você ganhe pouco ou ganhe muito? Tá? Então, fale com a pessoa que te convidou para essa apresentação e inicie rápido. Nós temos forte estrutura de apoio, treinamento, vídeos gravados, treinamentos ao vivo, literatura, cartão de produtos, e apps séries, treto e aprendizado que dá para você baixar no seu smartphone. E nós temos também, frequentemente, o sistema de treinamento de sucesso. Então, gente, eu vou agora parar aqui o compartilhamento de tela, tá? Então, eu simplesmente estou te convidando a ligar agora para a pessoa que te colocou aqui nessa sala e dizer, eu quero começar. Como é esse desconto exclusivo hoje? Como é que são essas vantagens? Tá? Qual é o próximo passo além de eu me registrar? Tá bom? Faça isso e eu desejo que a sua vida mude como mudou a minha. Saúde e sucesso, tá? A Milka e Neide Cipiaçu, Marconcel e Débora e toda a equipe. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.